Final de semana, toda pessoa foi marcada com pérolas e memes, aliás, tem sido assim o tempo todo, né? Olha, eu queria chamar a sua atenção para a volta de uma amiga e uma grande parceira de trabalho. Foram vários dias de evento, evento que misturou boa comida, boa bebida, mas nós também, João Magalhães, assim como nosso amigo Otávio Ribeiro Neto, teve como prato principal o amor, amor demais, muito amor, a nossa primeira dama, Aida Marcial, que está de volta. E aí eu não vou colocar essa música saudando a volta dela sem a presença dela no vídeo. Coloca a Aida Marcial na tela aí, a nossa primeira dama, olha aí. Arde. Boa tarde, seja bem-vinda, e sua homenagem para a senhora não dizer que é coisa minha, se for um recente de toda a equipe, inclusive o senhor João Magalhães está aqui anotando as notícias. Voz da consciência, por favor, está pronta a música da Aida Marcial? Lilás do Djavan, deve estar. Não. Boa tarde, Daniel Douglas. Boa tarde, Aida Marcial. Boa tarde. A justiça ao meio. Vamos a ela, então. Só quero ver, hein, Renato. Eu te pego. Tem a ver com o seu período de férias, vamos lá. Sim, vamos ver. Avisando que tem gente na sala, essa hora, lá na minha casa, a família inteira assistindo você, viu, Douglas? Olha, olha, ela reproduzindo, olha, ela reproduzindo. Você lembra dessa música, né? Lembro, lógico, lembro. Lembra momentos marcantes da sua vida? Lembra. Do Renato também, né, Renato? Quando eu digo da nossa, você não quer dizer eu e a Edna, não. Eu e a Edna e Caminhos, né? Sei. Aí é o saudoso Jorge Michael, né? Muito bem. Saudoso Jorge Michael. Tá vendo como você se lembra bem dessa música? A senhora amou demais, viu? Sempre bom, né, Douglas? A gente escuta músicas boas. A senhora amou demais, que a senhora não há técnica de rejuvenescimento facial que seja mais eficiente do que o amor, viu? O amor, o amor à praia. Ai, viva, viva. A gente escuta boas músicas, né, gente? E o amor mesmo, todo mundo tem que amar muito. Tenho. Em tempos de ódio, em tempos de guerra, de embates loucos, a gente tem que procurar um tempinho, né? Um tempinho pra descansar. Eu até coloquei isso nas minhas redes sociais, que nesses tempos em que a gente vive tão agitado, a gente não consegue se desligar porque é jornalista, né? E também outras profissões ligadas à comunicação. Mas é sempre bom a gente dar uma parada. Porque senão, a gente pira, como os jovens dizem. E aproveitando esse embalo, Douglas, eu vou falar aqui, não, com todo o respeito do mundo, mas é porque os memes já estão, assim, bombando, bombaram o fim de semana todinho com o nosso prefeito, né? Com o prefeito que você elegeu. Sim, mas só antes eu queria dizer a senhora, só antes eu queria dizer a senhora, deixa eu entrar aqui nos memes e tal, eu só fiquei preocupado quando a senhora passou aqui, né? Porque, por melhor que seja, tudo tem um certo preço, né? A senhora passou aqui com uma garrafa média de água, e a boa é bicho que puxa a água, viu? Não, você se engana. O vasilhame era retangular, ali era uma saladinha com o quilezinho, que é pra acalmar. Aqui, ó. É porque eu não posso sair daqui, porque senão eu ia pegar bem ali pra você. Mas a água é boa. A água é salável. Mas a gente tenta, a gente mostra aqui, nesse período de férias, nas férias que você tirou, férias rápidas, a gente mostrou várias obras, mostramos, mas é, não tem jeito, quer dizer, ele provoca o surgimento desses memes, dessas, sabe, desses vídeos em redes sociais, ele mesmo provoca, Edna. Você viu agora há pouco, ele joga no boné, os secretários se afustaram, quase atinge a filha do ex-prefeito, o filme do filho, gritando no palanque, quer dizer, fica difícil. Lamentável. Lamentável, e assim, quando a gente se descontrola, a gente perde a razão. Claro. Então a gente tá falando aqui, muitas vezes a gente sorri, brinca, porque existem mesmo as memes, né, os memes, e a gente acaba sorrindo, a gente tá vendo aí os debates em nível nacional, as entrevistas, muitos trechos tirados viraram memes, essa semana, esse fim de semana, e no outro que passou. Mas o prefeito, ele tem, tenho certeza que a assessoria dele deve conversar com ele, e pelo que a gente conhece, né, Douglas, de publicidade, de marketing político, não é possível que isso seja de propósito. Realmente, ele sai com umas pérolas, entre aspas, como essa, da idade dele. Acho que nós temos ou o trecho aí do vídeo, do evento, ou a foto. O Renato pode conferir aí com a gente, acho que é o vídeo. Mas ele se confundiu e falou que tinha 176, 177 anos. Olha aí, foi nesse evento, né, um evento muito grande, essa aí é a outra, né, já é outro trecho que virou meme. Mas num dos eventos que ele participou, ele falou que tinha essa idade, até nos bastidores, a gente comentando, que absurdo, olha aí, vamos ouvir. O trabalho de cuidar das pessoas é a satisfação maior, a maior alegria de todos os tempos da minha vida, dos 177 anos que eu estou com... 177. ...dão 177, olha aí. Foi comandar a cidade de Terezina com esse povo maravilhoso. No mesmo evento da Esquadrilha da Fumaça, né? Obrigado, prefeito. Essa história... Olha aí. Pra começar a história, ele não está falando pra ninguém. Só pra gente se conversa. É, porque a gente olha ali o ambiente... É, não tem ninguém. ...e de que forma que as pessoas estão posicionadas, né? É, então não está falando pra ninguém. E outro detalhe. Nós descobrimos, viu, João Magalhães? O verdadeiro Highlander, o guerreiro do futuro, o Matusalém, da capital do Piauí, o doutor Pessoa, o prefeito. 177 anos, está revelado, é o mais velho do mundo. Viu? Olha, Douglas, a gente até perdoa confusões, às vezes a gente também faz confusões, mas na mesma hora, se você dá um dado, todo mundo tem direito a errar, se você dá um dado diferente, você pode voltar atrás, né? Você pode corrigir, mas aí no caso foi 176, 177, pelo contrário. Não houve nem correção. Ele reafirmou e dá um retorno. É só repetir, né, Aida? Parece que é 176, 177 anos. E você não pode nem dizer que essa referência, talvez... Mas na verdade, é referência à idade dele mesmo. Mas vamos supor que fosse em relação ao Universidade de Terezinha. São 170 anos. Ainda tem mais esse erro, um prefeito da cidade, né? O gestor do município. Então, assim, errar é humano, mas no mesmo momento, na mesma hora, você errar três vezes, porque aí pelo menos, no mínimo, foram dois erros. Um erro da idade dele, um erro em relação à idade da cidade, ao aniversário da cidade. Enfim, não foi bom, não foi bom mesmo, virou meme, bombou, as pessoas ficam... Repercute mal, né, Douglas? Eu estou sorrindo aqui, Aida, porque eu estou sorrindo porque não tem o tempo fazenda. Vai fazer o quê? Porque, assim, você cobrar algo mais de alguém que não sabe a própria idade. Então, na verdade, mas aí, a Aida tem não só essa... Para completar, né? É, não só essa questão da idade, mas também da esquadrinha da fumaça, né, Aida? Exato. Nesse evento também, o que acontece? É um evento que reúne, reuniu muita gente, é uma comemoração. E o que nós pudemos presenciar, várias câmeras de celulares, de várias... Enfim, várias pessoas filmaram. Foi uma manifestação, nós vamos conferir agora, dos professores. A gente que vem acompanhando aqui toda essa história dos professores, dessa luta do movimento, que os professores vêm fazendo ali, fora Peçonha. Além de estarem de costas, Douglas, eles ainda fizeram essa manifestação escrita. E aí, fora doutor Peçonha, né, ao invés de doutor Pessoa, nem o nome do prefeito foi respeitado aí, entendeu? É uma alusão realmente a uma coisa muito negativa. Infelizmente, é a repercussão de toda uma greve de professores, de uma insatisfação, de estarem agora na justiça. Hoje vimos uma matéria aí, né, da colega Cintia Moura, sobre o assunto. Hoje mesmo tivemos aí mais repercussões. Aí é o seguinte, a esquadrinha da fumaça é sempre uma atração em qualquer lugar do Brasil. Positiva. São pilotos de muita habilidade, que fazem um sucesso tremendo. Aí, no mínimo, Aida Marcial, no mínimo, no mínimo, os professores conseguiram dividir a atenção do público com a esquadrinha da fumaça. O que já é uma vitória sem precedente, viu? Não, e fora dizer a repercussão da internet. Mesmo que ninguém percebesse o que era impossível, porque você viu o tamanho das letras e todos de costa, né, ou a maioria, é a repercussão hoje em dia, que é mais uma observação que a gente faz aqui, né, Douglas, para os candidatos agora, a repercussão na internet, ela voa, é rápido. Na mesma hora, está lá em tempo real. Então, é em tempo real que as pessoas ficam sabendo o que aconteceu. Então, não dá nem para dizer que são os comentaristas, os jornalistas, os fofoqueiros de plantão, o pessoal da oposição que está inventando, não. É realmente o que acontece, é filmado, é fotografado e é jogado na internet. E como o sistema de comunicação é muito sério, checa, vê a informação e comenta para você que é o que a gente está fazendo agora. Não tem essa história de dizer só, ouvir falar não, foi mostrado aí, não tem senhora de ouvir falar. É, daqui a pouco a gente volta, ainda tem informações daqui a pouco sobre a dobradinha na região norte do Piauí. Exato. Florentino Neto e deputado de Janaína Marques, um federal ou outro estadual. Está acontecendo muito, né? Daqui a pouco.